O primeiro avião que fará a repatriação de brasileiros que pediram resgate do Líbano decolou nessa madrugada da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A gente vai saber mais sobre essa operação falando ao vivo com a Daiane Rodrigues. Daiane, que está na redação da TV Pai Eterno e traz os detalhes pra gente. Bom dia pra você, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que acompanham o Brasil hoje. Então, Wilker, a informação da Força Aérea Brasileira é de que esse avião já está a caminho do Líbano, em Beirute. Primeiro, esse avião vai fazer uma parada ali em Lisboa e aguardar uma liberação. Isso tudo funciona de forma diplomática. Depois que a diplomacia resolve tudo lá, esse avião, então, pode sair de Lisboa para chegar ao Líbano, que vive agora um cenário de guerra há algumas semanas. Informações falam que cerca de mil pessoas já morreram com esse cenário de guerra e um milhão de pessoas devem ficar desabrigadas. E é por conta disso, então, que o governo do Brasil tenta essa repatriação de brasileiros em parceria com o Itamaraty. Informações do Itamaraty é que 3 mil brasileiros já preencheram o formulário por quererem voltar para o país, por aceitarem essa repatriação. E como esse formulário ainda está disponível, é possível que aumente o número de brasileiros. Eles estimam que cerca de 21 mil brasileiros morem ali no Líbano, que é o maior número de brasileiros morando no Oriente Médio. Ou seja, 3 mil pessoas até agora mostraram o interesse, então, em sair do Líbano e voltar para o Brasil. Mas esse número pode atingir a marca de 20 mil pessoas. A orientação do Itamaraty é que justamente as pessoas que têm boas condições financeiras já acessem os aeroportos da cidade, comprem as passagens e vêm para o Brasil, porque até o momento, apesar dessa crise ali, o aeroporto está aberto e é possível, então, fazer esses voos para o país. Isso já ajuda, já diminui o número de pessoas que precisam ser repatriadas. A informação é de que a prioridade vai ser primeiro crianças, idosos, gestantes e pessoas que possuem alguma doença, estão em algum tratamento de saúde. Essas pessoas vão ser as prioritárias para que vêm nesse avião que já está a caminho do Líbano. A Força Aérea Brasileira foi quem divulgou essas imagens, mostrando o avião que vai fazer, então, o transporte dessas pessoas. As pessoas estão ali na expectativa de voltar para o Brasil com medo de que esse conflito que está acontecendo ali fique ainda maior, como nós estamos vendo em outras regiões do mundo. E aqui fica aquela mensagem do Papa Francisco de pedir para que as pessoas parem com esses conflitos, parem com as guerras, né, Wilker? A gente sabe o quanto essas guerras, esses conflitos, trazem apenas prejuízos para a sociedade, para as pessoas. São vidas sendo perdidas, pessoas ali sofrendo bastante de forma psicológica também. Então, fica aqui a mensagem também do Papa Francisco, que sempre se posiciona contra a guerra e pede mais a compreensão das pessoas, Wilker. Exatamente, né, paz é o que a gente está precisando no mundo. A gente sabe que uma população que vive num país em guerra, ela sofre de diversas maneiras, né, Daiane? Tem a questão humanitária, dificuldade de acesso à alimentação. As pessoas morrem ali sem ter a menor chance de se defender, afinal, as cabeças da guerra dificilmente vão lá para o fronte, né, dificilmente vão ali para a batalha em si. Quem acaba morrendo são as pessoas mais inocentes e que não têm nenhuma possibilidade de se defender. E tem também a questão econômica, né, um país em guerra, ele nunca tem uma economia sólida. Então, é só prejuízo para todo mundo, o Papa Francisco sempre se demonstra mesmo preocupado com essa realidade. E assim como os brasileiros têm essa oportunidade, né, Wilker, da repatriação, que outras nações também possam ter, né, para evitar que mais pessoas possam morrer em um conflito como esse, né? Exatamente, viu? Então, a princípio, 200 e poucos brasileiros vão voltar para o Brasil, mas tem mais gente lá aguardando essa oportunidade também. Obrigado, Daiane. Abraço, até mais. Tchau, até agora. Tchau, tchau.